Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios, né? Então, continuando a nossa tiara linda, né? Olha, que fofa que ela ficou, olha. Então, vocês lembram, a gente colocou as pérolas até aqui, certo? Certo. Agora, vamos pôr as pérolas daqui até aqui, que inclusive é o restinho que me sobrou. Aqui eu já fiz vários trabalhinhos, então, eu fui usando, né? Olha, vou colar, ó, e vou subir, ó. Tá vendo? Do mesmo jeitinho que eu fiz lá do outro lado. Imagina uma linha e vai seguindo. Ah, mas e pra eu não errar a linha mais pra cá ou mais pra lá? Imagina o centro, ó, põe o dedinho embaixo aqui na tiara e você põe exatamente em cima da tiara que é o centro, tá bom? Não tem erro, não. Vai dar tudo certo. Ó, então, coloquei aqui. Ah, mas quebrou, separou minha pérola, não tem problema. Tira ela e encaixa ela. Ó, bem juntinho das outras. Deixa eu ver aqui de pertinho. Que eu não enxergo muito bem de longe, sabe, menina, assim, e eu filmo sozinha, então, olha. Aí, tá? Esse é o espaço que a gente tem pra gente pôr mais pérolinha, né, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho mais um pouquinho que eu vou pôr e é só cortar. Minha tesoura é grossa e mesmo assim não afeta as pérolazinhas, tá? Até em lojinha de R$1,99 tem, viu, meninas? Essas pérolinhas aqui. Essas pérolas baratinhas de adesiva que chama, né? Pérola adesiva. Deixa eu só achar aqui, pra eu ver onde é que elas se separam. Pronto. Ó, achei, tá vendo? É meio difícil porque elas são, tá vendo? É uma película bem fininha. Então, vamos lá. Junta, ó. Junta. A pérola e... Ó, pronto. Esse vão que ficou, é onde vai o nosso lindo trabalho que a gente fez no outro vídeo. Então, a gente passa, antes de passar a cola quente, a gente pega um pedaço de fita, tá? De cetim. Você faz um círculo, tá, meninas? Pode ser com o copo de requeijão, o fundo do copo, ou um círculo pequenininho que caiba aqui. Eu já faço na mão, eu já tenho, já, o jeitinho. Então, ó, você pega a fita e faz um círculozinho, que é ele que vai cobrir, né? Esse defeitinho aqui, o defeito não alinha, né? Pra ficar mais bonito, um trabalhinho mais bonito, né? Vamos cortar um pouquinho menos. Diminuir, né? Tá? Vamos metir de novo. Isso. Um pouquinho menos. Ó, meninas, assim. A olho mesmo, viu? Porque é o que vai ficar no acabamento. Então, tem que tá bem bonitinho. Vamos ver agora? Ó lá. Ficou bonitinho, tá vendo? Então, a gente passa o fogo, pra não desfiar, né? E tá prontinho, tá vendo? A gente passa a cola quente, assim, tá bom? E coloca no nosso trabalhinho. Pronto. Ó, fica bem mais bonito o acabamento, tá vendo? E aqui, a gente vai pôr cola quente e pôr ele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir essa parte aqui de baixo. Por quê? Porque eu também vou passar um pouquinho de cola quente nela pra ficar bem firme o nosso lacinho na... na tiara, tá? Pronto. Aqui. Então, vamos lá. Um pouquinho de cola quente. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Ó, meninos. E eu vou pôr o nosso lacinho. Segura onde tá a cola quente, tá? Pra ela firmar. Segura firme. E o outro canto do nosso lacinho. Prontinho, meninas. Tá pronta a nossa tiara. Olha que linda. Espero que vocês tenham gostado. Viu? Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. E até o próximo vídeo, meninas. Tchau, 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 tchau.